Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank, Nu Invest, novidade do Nubank, hein? A assessoria de imprensa mandou uma nota para o nosso canal, vamos a ela então. A assessoria de imprensa do Nubank mandou uma nota referente ao novo lançamento aí, Nu Invest dá mais um passo no setor e começa a contratar especialistas em investimentos. Vamos ajudar o Nubank a encontrar esses especialistas, né? Quem sabe você que está me assistindo é um especialista em investimentos e quer entrar aí na área de investimentos com o Nubank, não é verdade? Vamos à nota então. São Paulo, 18 de outubro de 2021, o Nu Invest, plataforma do Nubank focada em investimentos com mais de mil opções de produtos, anuncia a criação de um novo time de atendimento com foco total nas necessidades dos clientes, que buscam por estratégias mais sofisticadas de investimentos. A nova área anuncia vagas para especialistas em investimentos com CPA 20 para serem preenchidas nas próximas semanas. A formação desse time é mais um passo do Nubank no mercado de investimentos. Desde a aquisição da Ex Invest, em setembro de 2020, a empresa transformou a marca Ex Invest em Nu Invest, adaptando toda a plataforma para a identidade visual do Nubank e tem anunciado, em ritmo avançado, novidades em sua própria plataforma. A proposta do Nubank é que o novo time de especialistas atue de uma maneira diferente do que existe hoje, nos modelos de agentes autônomos ou assessores. Os especialistas que fomentarão a nova área, neste ano, serão contratados diretamente pelo Nubank e serão remunerados de acordo com a política de remuneração do Nubank. Estamos buscando os melhores profissionais do mercado, que vão ajudar nossos clientes e fazerem suas melhores escolhas. Nosso principal pilar na construção desse serviço é a total transparência com o cliente, afirma Fernando Miranda, líder de investimentos do Nubank. Os especialistas vão atender os clientes que buscam por diversificação de produtos e desejam ter um acompanhamento mais próximo e sofisticado. Desenhamos essa nova área que começa a ser construída ainda em 2021 para dar suporte aos clientes que buscam por estratégias de investimentos mais sofisticadas. À medida que o patrimônio cresce, percebemos uma necessidade de um atendimento mais especializado e próximo para a gestão e diversificação da carteira, diz Miranda. Utilizamos algoritmos para traçar possíveis estratégias de alocação de carteira com nossos profissionais experientes. Pretendemos oferecer aos nossos clientes um atendimento personalizado e alinhado às suas necessidades, conclui Miranda. O Nubank sempre se pautou em tornar simples acesso a serviços financeiros e desburocratizar o sistema. Vale lembrar que em abril passou a oferecer a opção de fundos multimercado da família NU Seleção, desenhados especialmente para facilitar a entrada de novos investidores com aporte inicial de R$ 1,00. Em julho também lançou o cartão Ultravioleta para reinventar a categoria Premium e os fundos NU Ultravioleta, ações e multimercado disponíveis no aplicativo NU Invest e que unem sofisticação e acessibilidade com um investimento mínimo de R$ 100,00 em cada um deles. Recentemente, em setembro, a empresa informou que os clientes terão acesso a nova funcionalidade no aplicativo Nubank de compra e venda de ações, BDRs e empresas listadas na B3. O produto está em fase de teste e deve ser oferecido a todos os clientes até o fim do ano. Aqueles que se interessarem pelas posições podem se inscrever no link abaixo. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo do vídeo. Período de inscrição de 1 a 31 de outubro de 2021. Os requisitos básicos é o certificado CPA 20, ter conhecimento sobre produtos financeiros e também sobre atendimento ao cliente. Outras certificações como o CEA ou CFP serão um diferencial. Então, se você é um especialista em investimentos e tem pelo menos o CPA 20 e se tiver um pouquinho mais além desses outros que eu falei que é o CEA ou CFP, também será um diferencial. Mas, muitos aí que me assistem, que são gerentes de bancos, que têm interesse de mudar e trabalhar com o Nubank, que vem crescendo aceleradamente, está aí para vocês a nota que o Nubank mandou para o canal para vocês aí que estão à procura de um novo desafio. O Nubank abre as portas para vocês que mexem com investimento, que sabem trabalhar com investimento para atender um novo formato. O Nubank terá um novo time que vai atender aqueles novos clientes que gostam de investir com o Nubank. Então, se você é aquele cliente que gosta de investir com o Nubank, terá um atendimento especializado logo mais, até o final do ano, você será atendido de forma diferenciada no Nubank, a partir de então desses novos pilotos que estão desenvolvendo o Nubank. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.